E o vídeo de hoje está sendo aonde? Na cozinha da nossa casa. Improvisation. Improvisadão, gente. Tá um negócio bem doido. A gente resolveu vir pra cozinha porque hoje nós vamos falar sobre... A moca. A moca italiana. Muita gente tem muitas dúvidas sobre essa coisinha linda, maravilhosa, conhecida também como cafeteira italiana no Brasil. No Brasil. E hoje nós vamos falar tudo, né, Cris? Como funciona, por que foi inventada e tudo mais. Você fala e eu comento. Bora lá? Vamos lá. E a história da moca, na verdade, é o seguinte... Antes de mais nada, é bom falar que esse vídeo é um patrocínio da Bialete que nos enviou dois modelos de moca. Só que... Meu sonho é a Bialete patrocinar alguma coisa. Até pareço, é idiota. Não sei se eu consigo falar. Que ela foi inventada por Alfonso Bialete, ou então Alfonso Bialete, em 1933. E eu já falei isso num vídeo, sobre de onde ele tirou a inspiração pra inventar esse negócio aqui. Foi naquele vídeo da... Vamos colocar aqui? Vai ser aqui o card. Então a figurinha vai ser ali, né? Aham. Das 10 invenções italianas. Exatamente. A mesa é tão legal que a gente encosta e ela vai... Se tiver alguns barulhos nesse vídeo, vocês ignorem. Enfim. Essa moquinha foi inventada em 1933. O homem tava olhando a mulherzinha dele lavar roupa. E a máquina tinha um esquema ali que esquentava água. E a água subia. E ali, pessoal, vamos fazer uma cafeteira? Que louco, né? Que louco, né? Você achou nova roupa numa máquina dessas? Uma máquina... Não tem lógica. Mas enfim, essa foi mais ou menos a inspiração. Ela é feita de alumínio. E por que a gente resolveu trazer esse assunto hoje? Deixa eu só explicar. Muita gente no Brasil não conhece a moca. Às vezes a gente fala assim, ó, tô fazendo café na moca, eu filme, e as pessoas... Como faz café nesse negócio? E os que conhecem não sabem usar. E os que conhecem não sabem usar, exatamente. Então, por isso que a gente resolveu trazer. Ela é feita de alumínio, tá? Totalmente de alumínio. E a gente trouxe... Aqui, vocês podem ver, tem dois modelos. Um, o Christian estragou. Exato. Ele ferrou com a minha moquinha. Essa daqui. Tudo é da Bialetta. Ele deixou no fogo, enfim. Queimou os bagulhos e tudo. Mas eu deixei aqui só pra vocês terem ideia da diferença dos modelos. Essa é a clássica. Essa é a clássica. Essa é a versão clássica. E hoje tem vários modelos. Tem pintado, de base. Tem amarelo, preto, enfim. Até essa daqui, né? Tem de vaca. Tem de vaquinha. Ai, mas essa coisa é magna assim. Tem chaleira. Hoje eles fazem tudo. Não, a Bialetta hoje faz um monte de coisa. Xícaras, panelas, enfim. Pra você ter ideia, a Bialetta, só a Bialetta, já vendeu mais de 100 milhões de mocas. Menino, é moca demais nesse mundo, né? Só que em casa já foi quantos. Só que em casa o Christian estragou um monte. Mas, enfim. Aí o formato original dela é a questão de oito lados. Como é que chama isso mesmo? Octogonal. Octógono. Sim. O que é só. Uma coisa que tem a forma de octógono, ela é octogonal. 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 Ou octagonal. Octogonal. Você não devia ser essa, então, né? Oval. Essa é redonda. Enfim, então realmente aqui a única coisa que muda realmente seria o formato, que essa daqui é redondinha e essa daqui é a versão clássica. E antes da gente mostrar pra vocês como funciona, a gente vai rachar ela aqui, né? Vamos dividir ela aqui e vamos mostrar as partes dela. Essa daqui fica aqui por enquanto. Basicamente, gente, vamos resumir ela em três partes. Ela é toda mesmo de alumínio, tá? Ela é toda de alumínio. Essa é a base dela, né? Onde a gente vai colocar a água. A água, sim. Aqui é a válvula, onde faz a pressão, né? Quando ela esquenta a pressão, faz a água ferver e subir, né? E aqui a gente vai pôr a água. E aqui? E aqui é a parte do meio, que é o filtro. Sim. Aqui a gente enche isso aqui de café, bota o pó, né? Exato. Depois a gente vai falar a medida, vai mostrar como que é, né? Sim. E aí você vai, ó... E a parte de cima, que é onde literalmente vai ficar o café. Basicamente... Porque aqui tem um tipo como se fosse um funilzinho que vai subir na água da pressão e vai entornando o café. Exatamente. Agora, vamos falar da hora da preparação, algumas dicas pra vocês. Muita gente não sabe. Vai fazer café, o fogo é como, Cristian? É baixo. O fogo é baixo, de preferência, quando tiver pronto o café, você desliga o café. Desliga. Ou desliga o fogo. O fogo. Porque o Cristian é péssimo pra isso. Enfim, basicamente é o seguinte. Fogo baixo, nunca se esqueçam disso. Aí tá, Brice, você já mostrou que a moca é basicamente em três partes? E aí, como é que a gente vai preparar o café? Muito simples. Tem segredo, Cristian? Não. Não tem segredo. Isso aqui, se a gente de água, de preferência água mineral aqui na Itália. É, de preferência água mineral. Porque a água tem muito calcário e pode vir depois entupir o seu filtro. Sim. E o importante é você encher somente até a altura da válvula água. Isso, exatamente. Na verdade, você nem pode cobrir ela. Exato. Antes de chegar na válvula, você... Lembrando que essa daqui faz seis xícaras. Seis taças de café. Elas têm vários tamanhos. Essa é bem menorzinha, faz três. Essa faz seis, tem a que faz nove, tem a que faz onze. Exato. Não é? Então varia muito da questão do tamanho. E aqui depois vem o café, o pó, né? Exatamente. Um pó bom mesmo, um pó de qualidade. Sim. Mas isso não interfere, tá? Não, exatamente. No Brasil talvez isso possa interferir. Eu ouvi falar alguma coisa. Você viu as pessoas falando tanto? É, eu ouvi falar que de acordo com a espessura do café do Brasil, tinha gente... Se a moagem ficou grossa ou fina. Exatamente. Aqui não. Aqui a gente pode usar o café normalmente. Então no Brasil tem gente que reclama que às vezes ele impede que a água passe de uma forma. Mas eu não sei. É importante você colocar o café até um pouquinho antes de cobrir. Mas não socar café. De forma alguma. Você só coloca, você dá uma orientada ou até algumas colherinhas que tem até uma partezinha própria para café que você só encosta assim só para ele deixar plano o café. Mas de preferência, sim, mas nem precisa. Mas não socar de socar o pó. O que você pode fazer também, uma outra dica, é que você pode variar a quantidade de pó. Se você não gosta de um pó mais forte, você pode encher menos a questão do pó. Colocou o pó, qual é a próxima etapa, Cristian? Simples. Simples. Vamos fechar a moca. Precisa de apertar demais. Mas também não deixa frouxo. Exatamente. E agora vocês vão levar para o fogão sempre em fogo baixo. Mesmo que demore mais um pouquinho, deixe em fogo baixo porque senão pode queimar o café, ferver água demais, enfim. Vai atrapalhar na preparação do bagulho todo. Como eu sei que o café ficou pronto? Exatamente nessa hora você vai deixar o fogo baixo e o esquema da moca funciona assim. Esquenta a água. Aqui acontece tudo um processo do vapor com a água quente e tal. A água vai passar pelo café. Exato. A água vai então começar a subir. Ela vai subindo lentamente. Quando começar a fazer um barulhinho, tipo de... Como se tivesse... Como é que eu explico o barulhinho? Exato. É esse barulhinho mesmo. Significa que a água embaixo acabou. Exatamente. Você pode dar uma levantadinha e você... De leve, né? Dar uma levantadinha e você vai ver que realmente o café acabou. Já tá com uma espuminha assim por cima. E é pronto o café. E pra finalizar, eu acho que uma das partes mais importantes também é o seguinte. Que muita gente não sabe como proceder. É na hora de limpar a moca. Gente, não é como lavar outras coisas. Eu particularmente nem uso detergente, cara. Não, nem pode. É por isso mesmo a importância. Não pode usar detergente. A limpeza da moca, gente, basicamente consiste em água e água. Acabou. Você vai desenroscar a moca, vai tirar o café. E você só vai passar água. Você não pode passar bucha nem nada. Por que que isso acontece? Pode ser curioso, mas o interessante da moca, depois que vocês usarem ela, vocês vão ver que ela fica com uma leve crosta marronzinha assim. Ela fica um pouquinho mais marronzinha. Você fala, Priscila do céu, tá suja, eu preciso esfregar aquilo ali. Não, você não pode esfregar. Primeiro que se você passa a bucha, você pode estar sempre esse gosto de metal soltando esse tipo de coisa. E é justamente essa película que forma na cafeteira que vai evitar do café pegar esse gosto metálico. Uma dica importante que eu vi que é bem interessante é o seguinte. No primeiro uso da cafeteira, faz o café sair o café. Só com água. Só com água. Pra água passar e tirar algum resíduo que tiver e tal. No Brasil vocês não vão ter esse problema, mas é que o calcário pode manchá-la por dentro. E aí eles limpam também por dentro, só que assim, eles usam bicarbonato e vinagre. E é o mesmo esquema da água, sabe? Deixar ela se ferver e subir com o bicarbonato e vinagre. Bicarbonato e vinagre, deixa subir. Que isso aqui, como dura muito, você pode fazer a assistência só trocando a borracha. Aqui vocês podem ver que a gente não tinha mostrado. Isso daqui você pode trocar. Então, se a sua moquinha tá com algum problema de vazamento, alguma coisa, é só você ir trocar. Nós estamos mostrando a Bialete. Essa é a melhor moca que tem. Essa é a original. A diferença dela pras outras, vocês vão ver principalmente, não só na qualidade do café, mas na hora que vocês forem servir o café. As outras, o café começa a vazar. E o que acontece? As outras marcas, elas têm o bico dela muito pequeno. Muito pequeno. Então, quando você vai virar o café, isso praticamente é impossível não tornar. Entorna, pinga tudo. E realmente, com a Bialete é o contrário. Mas quando vocês estiverem aqui, eu acho que vale a pena. Essa daqui, nós pagamos 12 euros na promoção no Carrefour. Essa aqui, a gente pagou 33 euros, né? Você pode pensar, nossa senhora, é muito caro, gente. Não é. Esse negócio aqui agora vai durar uma vida. É só a gente realmente trocar a borrachinha. E vocês chegando aqui, vocês vão achar inúmeros modelos. Enfim, vocês vão ter uma opção. Eu acho que é até italiana, né? Produzir um negócio de qualidade, duradouro e manter a forma original. Exatamente. Né? Exatamente. Acho que é a coisa característica italiana. Tanto que essa daqui é a que mais vende. Eles fizeram outras. E é a melhor. E é a melhor. É a melhor. E uma coisa interessante é que, no geral, isso aqui é feito com baquelite. Você já ouviu falar o que é isso? Não. É um tipo de material que não esquenta. Então, você pode fazer e pegar tranquilamente. Você só não vai deixar o negócio no fogo, né, gente? Porque você não vai queimar a mão de vocês, né? Interessante, porque aquela que eu estraguei da sua mãe... Porque eu vou lá e coloco o café lindo, maravilhoso, coloco pra fazer e vou embora. E esquece. Porque a sua mãe não era a Bialeta. E quando eu voltei, que eu lembrei, o cheiro de queimado chegou no quarto... Era o cabo. Quando eu fui voltar, o cabo já tinha derretido. Pô, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recebi muitas perguntas sobre... Pri, me mostra como funciona a moda. Até pra mim no Instagram. Não é? Meus amigos lá de... Exato. E tem gente que fala assim, nossa, mas eu tenho aqui no Brasil, eu nem uso, porque é horrível. Então, porque tá dando uma coisa errada. Inclusive, que comprou uma e abandonou, porque... Eu não consegui usar. Cara, que é café horrível, eu tava falando assim, que isso? Eu não caminhei de tomar um café agora. Que isso? Café é maravilhoso. Quando vocês vierem pra cá, vocês veem que vocês vão usar isso muito. Nós temos também uma cafeteira. É barata, Bialeta? É. Mas e não é? É, e não é. Porque uma de seis taças, nós pagamos 36 euros. Sim. Com 40 e poucos, você compra uma cafeteira da Nespresso. É. Das mais simples. Das mais simples. Mas você compra. Aí vai realmente da tradição. E eu, sinceramente, eu prefiro café da moca. Eu não vi um sem moca. Eu também não. E nem sem café dele. Então, se vocês quiserem também, a gente pode fazer um vídeo sobre as cafeteiras italianas. Geralmente, todos vêm pra gente fazer cappuccino. Enfim. Comentem aqui se vocês gostaram, né? Das dicas de hoje. E se vocês querem ver a gente mais vezes aqui nessa cozinha, falando sobre o quê? O que vocês querem ouvir? Na verdade... Fazer um chafé com a Brie, não sei. Alguma coisa assim? É um novo quadro nesse canal? Um quadro. Menino, vamos criar um novo quadro nesse canal? O que vocês acham? Deixem um comentário aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, também podem perguntar. Eu acho que não ficaram, mas enfim. É isso aí. Isso aí? Bora fazer um café. Agora bora fazer um café. Tá na hora do café da tarde. Tá na hora do café. É isso aí. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.